Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Começando mais um vlog, agora já são 11 da manhã e eu estou aqui na cozinha tentando falar baixo, mas ao mesmo tempo que o suficiente para que vocês me ouçam. O Eduardo tá fazendo um curso lá na sala, não sei se vai dar pra ver. Peraí, deixa eu falar baixo. Vou mostrar pra ele espelho, ele tá ali, ó, tá vendo? Tá sentado ali na sala e tá fazendo um curso que é segunda, quarta e sexta e aí eu tenho que falar baixo pra não me ouvirem, né? Bom, gente, já comecei hoje tirando as cortinas, tirei a cortina do meu quarto, depois eu mostro pra vocês e a do quarto do Eduardo. Queria tirar da sala? Queria, mas o quê? Esqueci de pedir pro Marcelo tirar. Por que a da sala tem aquele bife na frente e aí eu tenho medo de tirar, de me apoiar na escada e acabar caindo por cima daquele bife? Então eu prefiro esperar o Marcelo e eu lavo ela separada depois. Eu queria lavar as três juntas e aí já lavava de uma vez. Mas também eu acho que nem ia caber na máquina porque a do meu quarto vocês sabem que é bem grande, né? A do quarto do Eduardo não é pequena, mas a do meu quarto é bem grandona. Então eu vou pôr na máquina agora, colocar pra bater, aproveitar que tá um sol gostoso. E é isso, gente. Começando mais um vlog pra vocês. Confesso que eu já estou com uma preguicinha, mas eu vou o quê? Cuidar. Tá um dia lindo e cuidar fazer as coisas hoje pra amanhã, sábado e domingo. Hoje é uma sexta-feira. Sala de eu também curtir com os meninos. Tomara que amanhã esteja esse sol pra, sei lá, a gente fazer alguma coisa. Amanhã o Marcelo acha que tem um serviço pra terminar. Mas vamos ver. É isso, ó. Tem pouca louça, porque os meninos só lancharam ontem, eu nem comi. E... Que isso? Algum carro passando na Imigrantes, bem barulhento. E... Que mais? Me perdi no que eu ia falar. Mas é isso, gente. Bora. Eu acho que eu vou começar aqui pela cozinha, porque eu acho que é menos barulho do que o quarto. O quarto é menos barulho que a sala. Ou do que a cozinha. Cozinha tem barulho de bater, né? Eu acho que eu vou começar lavando essa loucinha mesmo, deixar lavadinha. E, gente, pra variar, meu gás acabou. Hoje de manhã eu fui fazer café e não tinha gás. A Marcela quando chegar vai buscar. Porque sai mais barato indo buscar do que pedindo. Pra entregar, gente, é muito mais caro. Então hoje eu vou ter que me virar aqui do ar. Eu nem sei o que eu vou fazer pra gente comer. É virar com a panela elétrica, né? E... Vamos ver o que vai sair de almoço pra gente hoje. Isso eu não pedi nada, né? Porque eu tô na limpeza, mas vamos ver. Aguardemos. Então bora lá. Ligar a máquina. E cuidar. Gente, já lavei a louça. Já até sequei e guardei. Aí agora eu coloquei água aqui na panela de arroz, ó. Pra ferver. Que eu vou, acho que, fazer o macarrão aqui. Minha panela de arroz é minha chodazinha, gente, ó. Já tá até velhinha a minha bichinha. Mas eu amo ela. Se um dia quebrar, essa é uma panela que eu vou repor com certeza. Bom, gente, já coloquei o macarrão aqui. Não tô fazendo muito. Porque é só pra mim, pedoado. E aí eu não vou fazer muito. Mas parece que tá dando certo. Bom, gente, já tirei o macarrão. Já coloquei um pouquinho de azeite. E um beitinho de alho. Vou deixar fritando um pouquinho. E vou colocar o molho. Ó, vou colocar esse molho aqui. Tradicional mesmo. Vou fazer ele mais sequinho. E, gente, mistura. Tem filé de frango, mas eu não queria fritar filé de frango. Não sei o que eu vou comer. Tô aqui pensando ainda. Prontinho, gente, ó. O macarrão tá feito. Agora, o que que eu vou fazer? Bom, gente, o que que eu vou fazer? Coloquei o macarrão aqui. Coloquei tomatinho com um pouquinho de azeite e couve. Que eu tinha congelada. Aí eu vou dar uma fritadinha nisso aqui. Vou tampar. Porque ela só frita quando ela tá tampada, né? Com peso. Então, tem que sempre tampar. Que a tampa faz o peso. Aí você aperta o botão e fica... É... Mais quente. Ai, gente. Achei que tava filmando. Eu achei que... Tinha apertado aqui e achei que tinha ligado. Mas o que que eu fiz? Fritei o tomatinho com a couve. Coloquei ovos aqui. Coloquei um pouquinho de sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de tempero. E prontinho, gente. Já tem a mistura. Eu não quero frango. Eduardo não quer frango, então... Tá ótimo. Deixar tampado um pouquinho. Pra terminar de cozinhar. Gente, prontinho. Olha só esse prato. Vocês dizem que foi só feito na panela de arroz? Vou até virar pra mostrar de cima. Ficou tão bonito. Deve tá gostoso. Que eu já provei um pouquinho do ovo. Tá bom. O macarrão eu não provei. Mas o ovo eu provei tá bom. Ó só, gente. Refeição completa. O macarrãozinho com ovos, couve e tomatinho cereja. Delícia. Bom, gente. É... Agora eu vou limpar os armários com veja. Esse veja que vocês sabem que é meu queridinho. Bom, gente. Eu vou fazer o antes do quarto. Hoje eu não tô mostrando tanta coisa. Tô fazendo um vídeo diferente, né? Tô tentando diferenciar o máximo pra vocês não enjoarem de mim. Bom, o quarto tá assim. Como eu falei, ó. Tirei a cortina. Né? Tá na máquina. Esse cara ainda tá ali. Então eu vou trocar a roupa de cama. E vou arrumar aqui, ó. Tá vendo? Tirar o pó. E não reparem naquela parede. Aquela parede ali não tem jeito. Tem uma rachadura ali, ó. E nessa época do ano, por mais que a gente limpe, sempre tá voltando. Acho que tem até um blog que a gente mostrou limpando tudo direitinho. E... Mas sempre volta essa umidade aqui por causa da rachadura que a gente tem. Já foi tampada pelo lado de fora, mas sempre volta. Ó. Dá até pra ver aqui, ó. Tá vendo? A rachadura que tem de um lado, tem do outro. Só que lá tem filtração e esse lado não. É isso. Bora. Bora. Então esse é o antes. Bora pro depois. O que que eu vou fazer, gente? Vou trocar a roupa de cama toda. Só vou deixar o edredom. Vou tirar pó de tudo. Vou dar uma limpadinha na janela e só. E limpar o chão. Só isso. Tá bom? Então bora lá. Gente, sentei aqui um pouquinho. Nossa, eu não tô passando bem. Ai. Aumentador de cabeça me deu, gente. E até que a minha mãe tá cuidando um pouquinho de tontura. Tô com a boca branca, tá vendo? Nossa senhora. Que mal estar. Já medi pra mim a pressão. Não é. Foi depois que eu almocei. Ainda tava falando um pouco das coisas. Mostrei aí pra vocês o antes do quarto. Aí consegui ajeitar a cama, ó. Tá vendo? Troquei roupa de cama. Tá tudo pra cima ali. Aí agora eu tô aqui vendo se recupera um pouquinho pra poder continuar. Nossa, gente. Mas que mal estar. Muito estranho. Sabe quando parece que você tá com fraqueza? Vocês viram que acordaram... Eu acordei super animada, né? Até tô com a blusa aqui, ó. Levantada. Me deu um calafrio eu, hein? Mas eu tenho acordado. É... Com o nariz muito tampado. Eu tô achando que é a sinusite. Tá um tempo muito seco hoje. E eu acho que pode ser. Até minha voz tá um pouco diferente. Tá vendo? Ou é uma gripe que está vindo. Mas espero que eu melhore, gente. Preciso terminar de limpar minha casa. Meu Deus. Mas não vou encucar. Que é isso que a gente acaba a zezar. E tem que limpar a casa, tem que limpar a casa. E a gente fica desesperada. E é onde a gente fica... É... Sobrecarregada. Vou aqui tentar... Vou me recuperar aqui um pouquinho. E aí eu continuo. Queria gravar bastante pra vocês hoje, mas... Desde a hora que eu almocei que eu percebi que eu já não tava muito legalzinha. Mas é isso. Já já eu vou. Bom, gente. Já fiquei um pouco aqui deitada. Vou continuar. A vassoura tá aqui. É do meu lado, ó. Porque... Eu deitei, né? Porque eu tava com aquele mal-estar chato. Minha cabeça tá começando a doer. Muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar um de pirona. E vou fazendo as coisas devagarzinho. E aí vou fazer o que der também, né? O que eu não conseguir eu faço amanhã. Mas o que é estranho é, né, gente? Do nada. Você tá super bem e de repente... Parece que a sua energia acaba, sabe? É fogo. Mas é isso. Eu já volto pra dar mais notícia pra vocês. Prontinho, gente. Agora já são cinco da tarde. Finalmente eu consegui terminar. Só faltou lavar o banheiro porque o quê? Eu esqueci que eu tinha usado toda a candida e esqueci de comprar. Então amanhã cedo quando o Marcelo for buscar o gás. Aí ele já pega a candida e aí eu lavo o banheiro. Vou mostrar. Mas, gente, sério. Eu achei que eu não ia dar conta. Mas graças a Deus. Tanto que eu já terminei. Já fui direto tomar um banho gelado. Pra tirar todo aquele mal-estar que eu tava. E... Terminar o dia, né? Mas é isso. Vou mostrar pra vocês, tá? Aí a casa tá tão cheirosinha. Dá um alívio, né? Então bora lá pra mostrar. Bom, gente. A cama eu coloquei essa coxa aqui, ó. Coloquei as almofadinhas. Eu não achei que combinou tanto, mas depois eu troco. Aí aqui também, ó. Organizei tudo. Ali só tá o computador com vídeo que eu tenho que terminar. A sala eu só tirei o pó. Mantive a toalha que está limpa. E aqui também. Deixar pra tirar quando fazer a faxina pesada. Mas tá tudo limpinho e cheiroso. Aí aqui eu vou passar direto do quarto do... Porque ele está no telefone. E aqui é a cozinha, gente, ó. Coloquei um tapetinho. Só na pia. Balcão arrumadinho. Deixa eu acender aqui. Aqui dá pra acender, né? Tá vendo? Tudo limpinho. Tudo ajeitadinho. Agora eu vou assistir um pouco de TV. E... O Marcelo sai cinco horas hoje. Daqui a pouco ele tá aqui. E tentar editar aquele vídeo que eu quero publicar já amanhã pra vocês. E vai dar certo. É isso. Ai, gente. Meu Deus. Que estranho que foi hoje. Até pensei em desistir de gravar esse vlog. Mas eu falei, não vou desistir. Desistir não é uma opção. E é isso. Mais tarde eu volto aqui. Bom dia, bom dia, gente. Hoje é outro dia. Hoje é sábado. Cá estou na cozinha. Que é o único lugar que tem o quê? Bagunça. Marcelo e Eduardo saíram. Foram pra Praia Grande, né? Eu tinha comentado com vocês que ele tinha um negocinho pra terminar lá. De um amigo nosso. E tenho essa pia aqui que meu marido levou café na cama pra mim. Mas até eu tava falando no Instagram. Ele não usa as coisas e guarda. Ele usa e vai deixando. A gente não. Já vai usando. Usou açúcar? Já pega, tampa e guarda. Marcelo não. Sempre assim. Mas tá de boa, né? Eu ganhei café na cama. Então eu vou dar um desconto. E eu tava comentando também, gente. Que eu tenho um tapete azul. Que eu acho que eu cheguei aqui a mostrar num blog que tava na janela. Sabe? E eu acabei vendo aqui nos vídeos. Que o pessoal coloca na máquina. Porque ele é aquele tapete molinho, sabe? E aí eu coloquei. Vamos ver como vai ficar. Eu vi gente elogiando bastante que dá certo lavar ele na máquina. Mas vi gente falando que ele não ficava igual quando comprou. Então eu vou mostrar pra vocês pra ver. Qual vai ser o resultado? Ó, gente. Tá vendo? Ele é aquele molinho, sabe? Aí eu vi dizendo que dá certo. Ele nem ocupa a máquina toda. Só metade da máquina. Aí eu coloquei aqui. Vamos ver como ele vai ficar. Espero que dê certo. Bom, gente. Voltei. Eu acabei nem comentando, né? Que ontem eu não fiquei assim totalmente bem. Fiquei com dor de cabeça até o final do dia. Então a gente lanchou. Acabei nem filmando mais. Mas a gente lanchou e deitamos. E aí passou. Hoje eu acordei melhor. Mas agora eu levantei e comecei a fazer as coisas. Eu ainda tô... Sabe quando você tá com sensação de fraqueza? Nossa, tá parecendo quando eu tive aquela gripe. No final... Eu tive uma gripe no final do ano. Natal e Ano Novo. Que, nossa, me derrubou. Eu tô meio que essa sensação, sabe? De fraqueza da época que eu tive a gripe. Mas... Tô aqui reagindo, ó. O que que eu fiz? Tô descascando umas batatinhas. Vou descascar essas batatinhas todas. Pra cozinhar. Pra fazer uma saladinha de batata. Sabe aquelas batatinhas de festa? A que os meninos adoram. E eu também gosto, né? Aí como tem bastante dessas batatinhas bolinha aí pra não estragar. Eu vou já aproveitar e descascar e colocar aqui pra cozinhar. Já coloquei a água também pra ir fervendo enquanto eu descasco. Tem gente que gosta com casca. Eu não gosto muito não, gente. Eu prefiro sem casca. Então eu vou descascar. Dá um pouquinho de trabalho. Mas eu vou descascar. E vou fazer a saladinha pra gente. Vou fazer um arroz. Tem feijão. E aí eu vou pedir pro Marcelo quando vier da Praia Grande. Porque ele tá na Praia Grande. Passar no mercado que é caminho. E trazer bife pra gente comer. Tô vontade de comer bife. Faz tempo que eu não come bife mesmo, sabe? Aí eu vou pedir pra ele comprar três bifinhos, né? Porque a carne tá lá absurda. Falar assim, amor, traz um pacado e tá ótimo. E aí vai ser o nosso almoço de sábado. Porque assim ainda tem feijão aqui. Não vou deixar estragar. Então bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu esqueci de comentar com vocês. Ontem quando o Marcelo chegou, o que eu pedi? Pra ele já pendurar as cortinas pra mim. Tirei da máquina. Ai, tá. A da luz tampa aí, né? E já pedi pra ele. Mas dá uma olhada. Eu falei, amor, mas seca. Sério, a do quarto é do ar de alta seca. Vou mostrar do meu quarto aqui pra vocês. Ó. Sequinha, sequinha. Ainda mais que a noite o Marcelo assinante ligou o ar. Então secou rapidinho. Então secou rapidinho. E o cheiro? Que fica no quarto, o cheiro de amaciante. Mas eu fiz isso, ó. Evitou que ficasse amassada. Porque o meu varal é muito pequeno. Então eu teria que dobrar ela pra poder secar. Nossa, como a luz se atrapalha, né? Uh, voltei. Até cansei. É... Eu tinha que dobrar ela. Aí uma vez eu vi que uma pessoa fez isso. Tirou da máquina, já colocou de volta. E secou no varal. E super funcionou, gente, ó. Pendurou ontem à noite. E hoje já tá totalmente seca. Muito mais fácil. Agora eu tenho que fazer da sala. Porque o quê? Eu esqueci novamente. Pedir pro Marcelo tirar. Mas agora quando ele chegar, eu peço pra ele tirar. Que é essa aqui, ó. Essa é branquinha. As outras são mais crime, né? Essa é branquinha. Mas é isso, gente. Agora sim. Arrumei tudo que eu tinha que arrumar. Agora bora editar vídeo. Bom, gente. A batata já cozinhou hoje. Eu deixei escorrendo aqui um pouquinho. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ui. Mexer e vai tá prontinha. Prontinho, gente. Ó, mexi bem. Agora eu vou pôr na geladeira pra ficar bem geladinha. E esperar os meninos me avisarem. Pra mim poder fazer o arroz. Bom, gente. 1h15 da tarde. Os meninos me avisaram que já estão vindo. Eu já coloquei aqui, ó. Pra fritar o alho. Pra fazer o arroz. Que aí quando eles chegarem. Só fazer o bifinho. E almoçar. Bom, gente. Os meninos chegaram. O Marcelo já tá aqui temperando. Dá oi, Marmel. Oi. Do Thalí. Oi. Agora são 1h35. Que horas era aquela, gente? Que eu mostrei. Já nem lembro. Pra mim eu falei a hora errada aquela hora. É, mas ó. O arroz tá quase bom ali. Aqui o feijão também já tá esquentando. Ainda tem aquele macarrão de ontem. Que a gente também vai esquentar. Abre aqui, por favor. Ó. Ainda tem um pouco de macarrão do jeito que eu gosto. Como vocês sabem, sequinho. É... E o Marcelo vai temperar o bife agora. Ele comprou patinho, gente. Vamos ver o preço. R$39,80. Deu 600 gramas. Três bifes, né? Grandes. Eu queria pegar... Contrafilé. Contrafilé. Olha a grossura desse que veio, ó. Dá uma olhada. Olha a diferença. Ó. Nossa. Esses aqui vieram bem fininhos, ó. E... Mas aí o contrafilé tava 50 e pouco, né? 59. 59. Sendo que nós vimos 36 ali, ó. Na peça. Gente, eu devia ter comprado aquele dia pela peça. Se eu passar lá onde estiver, eu vou comprar. E é isso. Gente, eu preciso tirar esse esmalte. Mas a moça que faz minha unha vai vir hoje fazer minha mão. Porque eu tô assim agoniada. Eu mesma ia pintar. Mas tá vendo que já tá tortinha? Aí na hora de lixar, o lixo é errado. Aí como eu tô querendo deixar crescer, tem que ser com ela. Mas é isso, gente. Vou esquentar aqui a comidinha pra gente comer. Cadê? Parou de temperar o bife? O alho já tá aqui embaixo. Ele vai pegar temperinho. Cadê, gente? Aqui, ó. E é isso. Já já eu mostro a nossa comidinha pronta. Gente, parece que deu certo, ó. Lavei, coloquei aqui no sol, no muro. E o cheiro que tá, gente. Que cheio de amaciante. Mas, ó. Tá limpinho. Eu só não queria que ficasse o espelhinho embolado. Mas tá... Deixa eu virar pra mostrar. Ó, não tá embolado, não. Tô até passando a mão assim. Pra o espelhinho ficar certinho. Deu certo, hein? Agora esperar secar. Aproveitando o solzão que tá aqui, ó. Que aí eu coloco aqui no muro. Vai secar rapidinho. Porque ele não é pesado nem grosso. E tá bem centrifugado. Vai secar rápido. Gente, já almoçamos. Esqueci até de almoçar nosso almoço, né, amor? Tamanhã era fome. Tá fome. Grado isso, que a gente não tomou café tão cedo, né? Mas é o que eu mostrei. Arroz, feijão. O restinho do macarrão de ontem. Bife e a salada de batatinha. Foi isso. Nossa, o Eduardo tava desesperado pra comer, né? Nossa, tô com fome. Tô com fome, tô com fome. Não sei de onde veio tanta fome. Eu não acredito que tá acontecendo. Tô com fome. É. E agora? Bom, o Marcelo tá ali já lavando a louça, ó. Eu já vou secar e guardar pra deixar a pia limpinha. E é isso. Bora lá. Bom, gente, é cinco da tarde. Acabei de fazer a unha. Olha como ficou bonitinha. Não sei se dá pra ver, mas é com glitter. É a coisa mais linda esse esmalte que a Adri pintou hoje. Já terminei de editar o vídeo ali. Agora eu tô vendo aqui. O Marcelo vai ali pegar a madeira. O que a gente tá querendo fazer é uma festa julina. No último, a semana do mês. Então, ele vai ali ver se tem madeira boa pra gente fazer a fogueira semana que vem. E ali, ó. Lembra que eu comentei com vocês que não tinham roubado o portão. O dono da casa pôs o novo. Mas agora a gente tá sempre deixando com cadeado pra não correr o risco de roubarem de novo. E é lá, o que ele vai ver a madeira lá. Olha a felicidade da criança porque achou madeira. É madeira? É, o tapete, ó. Oh, oh. Vai dar pra queimar bastante. Vou guardar aqui, ó. É, deixa aí embaixo. O meu tapete tá ali, ó. Quando você subir, já sobe o tapete. Oi? Quando você subir, já sobe o tapete. Bom, gente. Vim finalizar o vídeo. Agradecendo sempre o carinho de vocês. É uma coisa que eu vou fazer sempre. Dizendo que, sim, a gente vai fazer essa festa julina, né? Porque já estamos em julho. Vai ser na última semana e eu vou gravar. Tentar gravar pra vocês tudo certinho. Vai ser aqui em casa. Então, eu que vou organizar, decorar. A gente só vai decidir depois o que cada um vai fazer. E aí eu filmo um pouco pra vocês. Tá bom? Não se preocupe, eu estou bem. Aí no meio do vídeo, vocês viram que eu passei um pouquinho mal. Tô tendo, às vezes, esse mal-estar. Mas eu creio muito que é por causa da sinusite. Porque faz pouco tempo que eu fiz todos os exames que precisavam fazer. E não deu nada, com a graça de Deus. Então, eu creio que essa mudança de tempo, que fica um dia muito quente. Depois, outro dia muito frio. Ou se não, passa o dia muito quente. Quando chega a noite, esfria muito. Então, mexe um pouco com a saúde da gente. Mas, graças a Deus, eu já estou me sentindo melhor, tá? Eu acho que é isso. Ah, se vocês quiserem algum tipo de vídeo que eu grave. Coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Vou estar respondendo todas. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo. Não gosto de deixar nenhum sem resposta. Então, eu faço o possível pra estar respondendo vocês. E agradecer sempre, né? Muito obrigada mesmo pelo carinho e apoio. Então, muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Meus beijinhos e tchau!